Reservatório feito, a água já indo pela mangueira e vamos mostrar um pouco agora a destruição de cima para baixo. Olha o que é uma devastação de um toró de água. De cima para baixo dá para ver o tamanho do estrago. Olha só a altura aqui, pegou a água, olha o pau lá em cima, olha o barato em cima, o nível da água. Olha aí, meu cunhado na frente e a altura do baranque para cima que ficou ainda. Então sobrou, pedra solta e lama ainda para escorrer. Vocês conseguem passar uma nessa aqui de baixo também, Mauro? Olha bem, a destruição foi feita para baixo. O que é isso? vou virar também um pouco também vou entrar nas pedras aqui a raiga é constante a raiga Vamos lá. Vamos dar uma pausa para filmar a tranqueira que ficou trancada no rio. Aqui, estamos quase na saída da beira do rio. Olha a altura do baranco que temos aí. É só vir para crer. Agora vou ter que dar uma pausa, porque aqui o negócio está muito liso. Olha bem, estou chegando na saída do rio. Aqui foi o celular e me machuquei. Essa é a boca da saída do ribeirão. Olha o monte de tranqueira e mangueira que aporou no rio. Valeu pessoal, essa foi a tromba da água que pegou a geada do alto, a geada do baixo de gobiruba e uma parte da cristalina. Valeu.